Olá gente, bem-vindos a mais vídeo aqui no meu canal Vou iniciar um vídeo pra vocês, tá? Tutorial de make, tá? Um tutorial bem fácil E de primeira mão já vem falar pra vocês que eu não sou profissional Eu só vim trazer pra vocês um jeito de maquiagem que eu acho mais simples, tá? Mais fácil E aí, espero que vocês gostem, tá? Se você gostar, deixa o seu like aqui no vídeo também Se inscreve também aqui no canal E é isso Um grande beijo e bora pro vídeo Tá, eu já precisava só de apenas uma paleta Que é essa aqui da Belly Edge Que eu considero uma paleta bem coringa Tem vários tons, ó Tem meio, tipo, um branquinho, né? Tem um mais begezinho, amarelo Tipo, tem muitas cores iguais, né? Falando pela verdade Mas também, tipo, tem várias cores coringas, ó Tem essa cor aqui preta Gente, tem vários tonzinhos neutros Então nós vamos usar apenas essa preta pra fazer essa maquiagem, tá? Então é isso Mas pra começar, eu vou começar usando a preta de corretivo Porque a make de hoje é uma make marrom E como a gente tem a pele negra, né? Pra poder pigmentar mais Eu acabo usando uma sombra No caso, um corretivo, né? Sombra Um corretivo Eu vou estar usando esse corretivo aqui, ó Que ele é uns dois ou três tons a mais Que é a minha pele Eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho E vou estar aqui, ó Recortando E já vou trazendo já Pra aqui pra baixo Esse corretivo E depois eu vou selar com a esponjinha, tá bom? Então vamos começar aqui Fiz minhas sobrancelhas, tá? Eu já corrigi e eu esfumei bastante com a esponjinha Aqui no comecinho Pra não ficar aquele tipo Aquilo quadradão aqui, sabe? Agora uma coisa que eu faço Pra poder estar também Enxumando um pouquinho na frente Pra não ficar tão, né? Na cara que tá tipo Recortado com o corretivo mais claro Eu pego um pincel Esse pincel eu usei Pra poder passar pó, tá? E esse pincel eu não vou passar em nada, tá? Ele tá bem coisa Mas ele ainda tem o restinho ainda de pó Então eu vou pegar ele aqui E vou passar aqui só no final Pra poder, tipo que igualando um pouquinho o tom Pra não ficar tão, sabe? Tá vendo que já disfarçou um pouquinho aqui no começo? E aqui tá mais marcadinho Então agora vamos fazer o quê? Vamos pegar agora a nossa paleta aqui, ó Maravigold Vou pegar aqui um pincelzinho Qual pincel que eu vou usar, hein? O pincel que eu vou usar aqui Calma aí Calma aí, gente Pera aí Chega o meu pincel Esse aqui, ó Maravilhoso, ó Ele é de aplicar sombra mesmo Ele é retinho Ele tá sujo também Mas tá sujo de marrom Então não tem problema, né? Agora eu vou pegar meu tomzinho de marrom, ó Esse tomzinho de marrom Que é o tomzinho que eu mais uso Então eu vou pegar esse tom Como eu falei com vocês, ó Estadinha de perto Vou pegar esse tom aqui Passar bem E vou ir construindo camadinhas Aqui no finalzinho, ó E vou aplicando assim, ó Vai cair um pouquinho aqui, ó Vai Mas depois você pega esse pincelzinho Um pouquinho aqui, ó E vai tirando Ou então, se você quiser Você pode tá Aplicando um pó aqui embaixo Eu vou aplicando aqui Aplicando, aplicando Tá vendo? E vou arrastando O que sobrou do pincel pra cá Ou sei Vamos passando aqui na pálpebra toda Mas eu gosto de concentrar mais aqui no final Porque Como vai Já fazer um cutting Então quase não vai aparecer sombra aqui da frente Por isso que eu gosto de priorizar Aqui no finalzinho, ó Passei a sombra Agora a gente vai pegar outro pincel Esse pincel de chumar Que também está sujo Mas dá pra passar com uma cor Parecida com essa aqui Então não tem problema, tá bom? Ó, vou pegar esse tomzinho aqui de vermelho Esse tomzinho E vou passar nele aqui, ó Vou passar nele E vou chumar também Aqui no final Tá vendo? Só nas bordinhas Por enquanto Eu também gosto de arrastar pra cá Pra ficar um olho mais puxado Porque como eu tenho um olho desse tamanho Quando eu puxo Eu acho que no olho fica um pouco menor, sabe? Então Eu gosto bastante Então vamos Começar esfumando tudo Aqui As bordinhas Voltei com o olho pronto, tá? Fiz a mesma coisa que eu fiz nesse Agora a gente vai marcar nosso côncavo, tá? E pra marcar nosso côncavo A gente vai estar usando aqui Essa paleta aqui, ó Que eu usei Pra poder fazer na base aqui Desse olho Tá? Eu vou usar a mesma cor que eu usei naquela hora Eu vou pegar esse tom mais amareladinho Tá vendo? E eu vou começar a marcação Marquei já o côncavo E agora eu vou mostrar pra vocês uma dica Pra você que não sabe marcar o côncavo, tá? Então uma dica bem fácil Vou pegar o corretivo, ó O corretivo mais claro Que é a sombra que você tá usando Com a ajuda de um espelhinho, tá? Você vai pegar aqui, ó E vai passar aqui embaixo, ó E você vai abrir o seu olho Até o final Olha pra cima, ó Quando você abrir o seu olho Já vai estar marcadinho aqui, ó O ponto certinho do seu côncavo Então você só vai seguir essa linha aqui, ó Você vai pegar E vai ligar uma linha Até aquele pontinho Que você fez com o corretivo, ó Viu? Já marcou o seu côncavo Seu cut Seu cut Né? Digamos assim E é meio fácil Depois que você pega a prática Né? Você vai se dando bem O cut já tá pronto, tá? Vou mostrar pra vocês Mais perto Não está perfeitinho Porque, como eu falei Não sou profissional, né? Mas dá pra se virar Dá pra tirar umas fotinhas De postar no Instagram, tá bom? Então agora A gente vai com a mesma paleta Como eu falei com vocês, ó A gente vai pegar Esse tom aqui, ó Esse tom Que ele é um beige Sabe? Eu vou pegar aqui E vou aplicar ele Em cima do meu cut, ó Vou pegar ele aqui E vou aplicar Eu não vou esfumar Esse pincel aqui é de esfumar Mas eu não vou esfumar, tá? Eu só vou aplicar Eu vou pegar assim E vou aplicar ele em cima Ele é quase da cor da sombra Então não vai fazer muita diferença Mas ele só vai mesmo Tipo que matificar aqui essa sombra Vou aplicando Agora a mesma coisa No outro olho Vou pegar mais um pouquinho De sombra E vou estar aplicando aqui Do outro lado A gente já matificou aqui, ó A gente já passou Essa sombrinha Um pouquinho mais Claro Em cima desse corretivo A gente vai pegar Esse tomzinho aqui, ó De vermelho Que a gente usou Para poder esfumar A parte de cima, tá? Vou pegar um pouquinho Dele, ó Tá vendo? Isso ainda tá sujo Ainda de preto Mas não vai interferir em nada E se interferir Não tem nada a ver Porque, né? A cor do olho também É marrom Então não tem muita diferença Eu vou esfumar Essa bordinha aqui do cut, ó Eu vou pegar E vou esfumar aqui, ó E esfumar Para não ficar aquela marcação Tipo estranha, sabe? Para fazer como se fosse Um degradê Ligando essa sombra mais clara Para a sombra mais escura Eu vou fazer tipo uma transição E eu vou esfumando Esse cantinho Só o cantinho Pronto Eu esfumei só um pouquinho E já faz diferença Tá vendo, ó? A diferença desse olho Para esse olho Que tá marcado Tá vendo? Como faz diferença Fazer essa transiçãozinha Aqui no fundo Vou pegar agora Mais um pouquinho Da sombra, ó Da sombrinha Um pouquinho mais vermelhadinha Vou pegar meus pelinhos, né? E vou fazer aqui A transição Eu deito um pouquinho O pincel Para poder ficar Uma coisa mais De lado, sabe? Para não ficar aquele Fumado meio assim Mais um esfumado Mais caidinho E vou esfumando Agora que a gente já fez Nos esfumadinho Vamos tirar essa sombra aqui Porque a gente não vai mais Passar nenhum tipo de sombra Que vai cair aqui embaixo Então vamos tirar E agora vamos Para o nosso tchan final Agora tá muito na moda A gente usar Um olho mais neutro Em cima E botar uma sombra Mais, como posso dizer Mais chamativa embaixo Então pensei o quê? Eu tenho esse mini lápis aqui Que tá quase acabando Coitada Que ele é na cor azul Ó, vou mostrar pra vocês Ele é na cor azul Um azul tipo Bem cintilante Tá vendo? Que ele é um azul Então eu vou pegar esse azul E vou tá aplicando Aqui embaixo Tá bom? Vou tá aplicando Esse azul aqui embaixo Se meu olho acrimejar Me desculpa Porque meu olho é muito Muito, muito sensível Então encostou Já tô chorando, entendeu? Então eu vou começar aqui Com todo cuidado Passando esse lápis Aqui embaixo Ó Vou aplicando Apliquei o azul aqui embaixo Acho que no começo Pode até parecer meio estranho Mas depois que você acostuma Você acaba gostando Agora eu vou selar Esse lápis aqui Porque você sabe Que depois de um tempo O lápis ele começa a escorrer Ficar meio borradão Então pra poder segurar Esse lápis aqui Eu vou pegar um pouquinho Do preto E um pouquinho de nada Eu não vou pegar muito Tá? Porque esse preto aqui Dessa parede Ele é muito, muito pigmentado E eu vou pegar ele aqui embaixo E vou fazer um chumadinho Ó Quase nem mudou nada Pra finalizar aqui a make Eu vou pegar Vou fazer um delineado Tá? Esse meu delineador Já tá, coitado Pela hora da morte Mas eu vou usar ele assim mesmo Tenho que comprar outro Até já borrei já É assim Ou você fala Ou você faz Eu não consigo fazer O delineado falando Então vou dar uma paradinha Aqui de falar Pra poder mostrar pra vocês Passei o delineado Não ficou uma coisa Bem perfeitinha Ficou bem borradinha Mas enfim Assim ficou a make Tá? Eu vou fazer um penteado Botar uns cílios Bem top E já volto Pra poder finalizar Aqui o vídeo com vocês Tá bom? Então é isso Pela só um pouquinho aí Tá? Pra você já passar assim Só vou fazer um penteadinho E já volto Pra poder finalizar esse vídeo Tá? Vem aqui pra folha Pra vocês conseguirem ver Melhor aqui a make Sai do cenário Gostaram da make? Ficou assim Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Desse tipo de maquiagem Aqui ó Bem show de bola Pra uma festa Olha que estamos em quarentena Mas quando tudo acabar Você vai poder usar Pra um casamento Em qualquer lugar Entendeu? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau